A equipe do Bauru Basquete chegou no domingo à noite em Pato Branco. O último treino no ginásio do SESI foi nesta manhã. O primeiro jogo dos playoffs é fora de casa e a promessa é de um grande jogo. Duas equipes com o mesmo propósito. A primeira vitória, nesta fase do NBB. A preparação está sendo boa, tivemos aí alguns dias de trabalho. A gente sabe muito bem o que a equipe do Pato faz, sabe como é que o Dedé comanda a equipe. Então a gente está bem preparado, a gente está bem focado no que a gente tem que fazer, que o coach Guerrinha pediu. Então é fazer o nosso melhor de equipe para sair com a vitória. De um lado o visitante, do outro o dono da casa, o Pato. Nenhum jogo até aqui foi fácil. A partir de agora então nem se fala. Avança na competição quem tiver o melhor desempenho. Nunca tem nada fácil, a gente sempre tem que lutar até o fim pela vitória, por todos os pontos, etc. E eu tenho certeza que hoje também vai ser mais uma batalha difícil. Mas que a gente tem todas as condições de ganhar. O Pato Basquete segue determinado e com o objetivo de garantir a vitória em casa. A gente está preparado, é o que a gente esperou a temporada inteira. Agora é o momento de a gente colocar tudo em quadra e dar o nosso máximo para a gente poder buscar a classificação. Essa classificação e que venha já no segundo jogo, né? É sim, esse é o nosso objetivo. Já começar aqui com o pé direito em casa para chegar lá em Bauru e já fechar essa série. A expectativa é enorme, é uma coisa que a gente se preparou desde o começo, que já era um dos principais objetivos do time. Desde que a gente começou, desde que montou a equipe, muitos objetivos traçados. A gente conseguiu, de certa forma, antecipadamente, não precisou esperar até a última rodada. E eu acho que é isso, é muito importante o projeto para a cidade e acho que a gente está preparado para esse desafio. O que a torcida pode esperar de vocês hoje? Acho que nunca falta determinação, né? Joga muita vontade, muita alma. E com certeza a gente vai fazer de tudo para sair com a vitória, já se o primeiro resultado é positivo. Ingressos à venda no Posto São Brás, na Farmácia Sudoeste e também na Barbearia Honraria. O ingresso a R$ 40,00, a meia entrada R$ 20,00. No Instagram do Pato Basquete, no link da Bill, também o torcedor pode comprar o ingresso. Além dos pontos de venda, na hora, o ingresso a R$ 50,00 e a meia entrada R$ 25,00. O jogo será às 21h, no ginásio do SESI.